Música E que bem senhoras e senhores telespectadores da TMDV e ouvintes da Rádio Jovem Som FM Estamos recebendo em nossos estúdios para o ciclo de entrevistas dos vereadores de Presidente Wenceslau Hoje o vereador do PSDB, o presidente da Câmara Municipal de Presidente Wenceslau O vereador Eliseu Bayer Nogueira Ele que foi eleito com 751 votos na última eleição Está realizando mais um mandato em sua carreira política E está aqui hoje para conversar conosco sobre o trabalho que ele vem fazendo na Câmara Municipal Vereador, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco Gostaríamos que o senhor falasse fazendo uma análise da sua última legislatura Cláudio, primeiramente saudar você, muito obrigado pela oportunidade Agradecer a Rádio Jovem Som FM Agradecer também o Toninho, toda essa equipe maravilhosa da Rádio Jovem Som Pela oportunidade de estarmos aqui apresentando o nosso trabalho Saudar também toda a população, todos aqueles que estamos ouvindo nesse momento Bom, Cláudio, a análise que eu faço é muito positiva Nós temos trabalhado muito no sentido de ajudar o presidente Wenceslau independente de bandeira partidária Nós temos, por exemplo, uma das minhas atuações tem sido com relação ao déficit habitacional do município Nós estamos numa luta muito grande para conquistar as 200 novas unidades habitacionais Inclusive, eu fui várias vezes a São Paulo, conversei com o secretário da Habitação, Silvio Torres E aí tem toda uma longa história que vem se arrastando É claro que não dá tempo aqui da gente falar toda a história Mas nós temos feito toda a atuação Juntamente a CDHO, juntamente a Secretaria da Habitação Trabalhando incansavelmente Para que pudéssemos conseguir E agora a última notícia que foi autorizada a área Para construir as 200 novas unidades habitacionais Nós temos trabalhado muito em cima disso Uma outra ação importante É o tratamento de esgoto Eu fico muito feliz porque eu fui um dos vereadores que fui a São Paulo Participei de várias audiências Buscando a construção das lagoas de tratamento de esgoto em Venceslau Quando eu fui, muita gente até dizia Converte o Papai Noel, é muito caro, é 18 milhões de reais Onde você está com a cabeça? Nós fomos, graças a Deus Fizemos uma atuação em parceria com outros vereadores do PSDB E graças a Deus, aí é uma realidade em presidente Venceslau Nós temos também conseguido recursos agora recentemente Através do deputado Silvio Torres Para a pavimentação de várias ruas de presidente Venceslau Em bairros É uma atuação nossa Porque, ô Cláudio Às vezes o vereador faz indicação e requerimento Mas não basta isso Indicação e requerimento ele faz no seu trabalho parlamentar Manda para o prefeito, manda para o deputado E fica ali aguardando Eu não Eu vou em São Paulo, eu vou no gabinete Eu vou em Brasília Eu faço atuação corpo a corpo E busco o recurso para o presidente Venceslau Temos conseguido veículo para a entidade social Temos conseguido Atuamos para conseguir equipamentos para entidades Enfim, além do papel em si Eu faço também o corpo a corpo E trabalho muito Vou atrás, cobro Todo dia estou ligando A gente liga constantemente para o deputado Bragato Às vezes a gente pega ele lá em São Paulo Na Assembleia Olha, eu estou numa audiência E a gente cobrando incansavelmente os recursos Para o presidente Venceslau Apesar de ser uma função atípica do vereador Mas eu, como vereador e homem público Eu tenho a obrigação de estar trabalhando em prol do município Bom, nós estamos no ano eleitoral E as suas expectativas com respeito às próximas eleições? Olha, Cláudio As próximas eleições É muito decisivo Eu acho que é uma Nós estamos vivendo uma parte da história A próxima gestão Quem for o prefeito De qualquer cidade Vai sofrer muito Vai sofrer muito Pelo fato da crise Toda a arrecadação Dos municípios estão caindo Por força de lei Todo administrador Ele deve gastar aí 15% do orçamento Em saúde gasta quase 30% Educação ele é obrigado a gastar 25% Da arrecadação Veja bem O restante fica em folha de pagamento Hoje, por exemplo, em Venceslau Se arrecada aproximadamente 3 milhões de PTO Uma folha de pagamento Uma só é 3 milhões de PTO Se arrecada 3 ao ano Uma folha só Então veja bem Aí tem o repasse do FPM Que caiu muito O repasse do ICMS Caiu muito ISS Consequentemente A crise tem afetado Todos os setores E vai ser uma gestão Muito difícil O prefeito vai ter que ter Muito pé no chão Prefeito muito centrado Vai ser um ano assim De difícil investimento Então vai ter que ser uma pessoa Que realmente tenha amor A política Para ser prefeito Na próxima gestão Em qualquer cidade do Brasil Isso também deve acontecer Na questão da legislatura No que diz respeito A gente tem que ter 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 Com certeza Se candidatar E aqueles que serão eleitos Para essa próxima eleição Com certeza É um desafio É um desafio O próximo gestor Porque hoje O gestor Ele trabalha Em cima de um orçamento Ele não consegue fazer Ele não consegue fazer Além daquilo Daí o nosso desespero A nossa preocupação É buscar rigores fora Por isso que a gente Corre atrás de um deputado Corre atrás do governador Eu estive no palácio Agora no início do ano Era recesso na Câmara Mas eu estava lá no palácio Eu estive com o gerardo Alckmin O Bragato conseguiu Marcar uma audiência Cobrando por exemplo O recapeamento Da Imoré Dessa vicinal Que a gente está sofrendo Mas a gente vai cobrar Mas está difícil Mas se a gente não ir atrás Não sai Vereador No ponto de vista do senhor Quais são as principais Dificuldades hoje Da população de presidente Venceslau Olha São muitas Em primeiro lugar Eu acho que é o emprego O emprego É um fator que Realmente o Venceslau Precisa muito Agora Falando em emprego Queria fazer uma consideração aqui As pessoas às vezes Ah A gente precisa trazer indústria Ah a gente precisa Só que toda casa Começa Do Alicerce Venceslau É uma Era né Uma das únicas cidades Do estado de São Paulo Que não tinha tratamento de esgoto Então veja bem Nenhuma indústria Vai vir para uma cidade Onde não tem um tratamento de esgoto Então não adianta a gente Enganar a população Ah vamos trazer indústria Se a cidade não tinha Nem o tratamento de esgoto Veja bem O nosso esgoto Era jogado aí No meio ambiente A multa na prefeitura Já passava de 16 milhões de reais É É Uma multa diária Inclusive E isso levou Venceslau a ser Uma cidade Desconsiderada Em vários aspectos Por isso então Que o tratamento de esgoto Talvez a população Não saiba Da importância Que isso tem para a cidade Da importância Que isso tem para a cidade Então é por isso que esse vereador Inclusive a primeira viagem Com o vereador Foi em busca De conseguir recursos Para a construção Das lagoas De tratamento de esgoto Em presente Venceslau Que é uma Que é uma Primeira parte É uma outra coisa O 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 Ele está caminhando Veja bem Até a gestão passada Nós não tínhamos Uma secretaria de planejamento No município Foi criado na gestão Do Hernani Com o nosso apoio Na câmara Veja bem Hoje não funciona nada Sem ter um planejamento estratégico Tem que ter alguém planejando Tem que ter alguém Fazendo os convênios Trabalhando em busca disso Venceslau não tinha Uma secretaria de planejamento Como que o município Do Porto de Venceslau Não tinha Foi criado na gestão passada Que inclusive funciona muito bem Na atual administração E já funcionou também Muito bem Na atual gestão passada Então veja bem Eu fico muito feliz Porque eu faço parte Dessa história Criamos a secretaria de planejamento Eu fui um dos defensores Para que se criasse Tratamento de esgoto Eu participei Ativamente Para que pudéssemos Conseguir esses recursos E dentre outras Outras conquistas Que você me perguntou A questão do problema Eu disse o emprego Mas falta de infraestrutura Muitos bairros esquecidos Vencesville O fundo do Ipanema Quantos anos Morada do Sol Vila Luísa Daí a importância Inclusive agora conseguimos Um recurso Para recapiamento Nos bairros Mas não é o suficiente Por isso que cada um Tem que fazer A sua parte E graças a Deus Eu tenho feito A minha parte Na Câmara Municipal Assim como também Outros vereadores Bom O senhor é um pastor Evangelico O que o senhor acha A religião Ela ajuda Ou ela acaba Atrapalhando No trabalho Do vereador Não Ela não atrapalha Pelo contrário Ela ajuda Eu acho que Eu tenho um valor Isso é um valor Que eu tenho Uma crença Tenho por base Na minha vida A Bíblia diz assim Buscai Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Quando você prioriza A Deus Se volta a Deus E busca a presença De Deus É incrível Como você tem Facilidade em desenvolver Em todas as demais áreas Eu por exemplo Eu não fico um dia Sem meditar na palavra De Deus Sem orar Porque se eu não fizer isso As outras áreas Não se desenvolvem Então a palavra de Deus Ela é bem clara E todas as pessoas Que buscam a Deus Eles se desenvolvem Em outras áreas E na política Da mesma forma A gente tem Sentido isso na pele E visto realmente A mão de Deus Sendo favorável Ao nosso mandato O senhor já pensou Esse candidato Até a prefeito? Já pensei sim Cláudio Já pensei sim É claro que é uma decisão Muito difícil É como eu já disse Aqui na entrevista A gente não pode pensar Só com a emoção Você tem que pensar Com a razão Às vezes a pessoa Ah, quero ser prefeito Não é tão fácil assim Não é tão fácil Porque você depende De governança E governabilidade Então você tem que ter Todo um apoio político Você não governa sozinho Você precisa de apoio Dos partidos Precisa de apoio Dos vereadores Precisa do apoio Da população E na verdade Você não tem muito Poder de decisão Prefeito hoje Existe algo que chama Poder vinculado Então o poder Do prefeito É um termo jurídico Toda decisão do prefeito É vinculada a uma lei Então veja bem Tem muitas coisas Que ele até queria fazer Mas a lei não permite Então ele só pode fazer Aquilo que está Dentro da lei Ainda que seja boa Ainda que seja moral É que seja uma atitude Excelente para a população Mas de repente Tem um impedimento legal E não pode ser realizado Bom Caminhando então Para o encerramento O vereador Eliseu Baier Nogueira Do PSDB Nós queremos agradecer A sua presença E gostaríamos também Claro que o senhor Deixasse suas considerações E com essa nossa Última pergunta O senhor está satisfeito? Estou satisfeito sim Cláudio Hoje graças a Deus Eu deito e durmo tranquilo Sabendo que eu estou Fazendo a minha parte Quem não acompanha O dia a dia De um trabalho do vereador Não sabe o quanto A gente trabalha Hoje por exemplo Eu já atendi várias pessoas Já recebi várias reclamações Várias ligações A gente é uma ouvidoria ambulante E as vezes as pessoas Não sabem Eu tenho pessoas próximas A mim Amigos, parentes Que eles falam Eliseu Eu não sabia Que um vereador Trabalhava tanto assim Então a gente está Em todo lugar Você é procurado E a gente faz isso Com o maior prazer Eu acho que uma das funções Do legislador Ele é ouvir a população De todo homem público A gente tem que sempre Estar pronto a ouvir Ouvir, ouvir Por quê? É quando você ouve Que você vai detectando Realmente as reais Necessidades Da população De presença E aí Cláudio É claro que o tempo Não permite Mas nós teríamos Vários projetos de leis Também que apresentamos Na Câmara Vários requerimentos Indicações E como eu disse No início Além de apresentar Esses requerimentos Eu também tenho feito A gestão Pessoalmente Cobrando os recursos Para a presença Muito bem E até a próxima E até a próxima